O buraco aqui tá aniversariando, segundo os moradores. Já tem mais de três anos que eles sofrem com isso. Por que que eles sofrem com isso há mais de três anos? A empresa vem, fecha. Passa pouco tempo, o buraco volta. Aqui, o que parece que nessa parte aqui tem um canal. Tem um canal que passa aqui, é? Aqui tem um canal que deve passar exatamente nesse ponto. E ali mais embaixo, Robson, mostra. Aqui é uma da Rua 13, aqui no Planalto Itaperi, é uma rua movimentada, inclusive uma rua que seria de passagem do ônibus. Por que que o ônibus não passa mais? Porque não dá pra passar. Tá aqui, ó. Por conta disso, o ônibus teve de mudar o trajeto, teve de mudar aonde ele iria passar por conta desse buraco que, logicamente, vem deixando os moradores daqui da região bastante revoltados com essa situação. E o principal objetivo da nossa equipe de reportagem é vir até este ponto, aqui na Rua 13, na altura do numeral 75, bem pertinho da Bernardo Manuel, onde a gente faz esse registro desse buraco. É um buraco profundo, tem mais ou menos dois a três metros de profundidade, não é isso? A gente conversou com alguns moradores que preferiram não gravar entrevista, mas a gente faz a reclamação através dessa matéria. Olha a extensão dele. A gente vê que ele continua a ceder. Eu mostrei aí, Robson. As rachaduras, exatamente neste ponto. E aí, a nossa equipe de reportagem achou por bem fazer essa denúncia, até porque o trabalho da reportagem também é auxiliar a população nesses prejuízos que eles vêm passando. Até porque, pra você ter ideia, ônibus já não passa mais aqui por conta deste fato. Rua 13, Planalto Itaperi, na altura do numeral 75, um buraco que já tem três anos que os moradores estão sofrendo com isso. Todo ano é esse sufoco aí, é essa buraqueira, arrebenta e fica por isso mesmo. Ônibus já não passa mais aqui? Não passa, ônibus não passa mais não. E vocês sofrem com isso? Com certeza. Chovendo agora, como é que fica? Ah, fica muito ruim, né? Porque aí não tem condição de carro entrar nem em casa. A população quer uma solução. Com certeza. Já foi feito aqui vários pedidos. Já foi regional, já foi comunicado. E mesmo assim, o doutor Roberto Wilson veio aqui e prometeu aqui que ia consertar antes do carnaval. E tá aí, ó, como você tá vendo. E tá aí, ó, como você tá vendo.